Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman, woman É o bala da trompa, tá ligado, né mané? Bobô, por essa, nem o futuro esperava Maneiro na voz Esse passinho é diferente, eu quero ver você dançar Me botou a Elvis Presley pro seu corpo balançar E vem dançando e se envolvendo, mexendo e não para não Esse é o novo passinho, vai descendo até o chão Esse é o novo passinho, vai descendo até o chão Tô uma danada Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman Walking down the street, pretty woman Walking down the street, pretty woman Walking down the street, pretty woman Beca no beat, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman Abaixa ela, baby Diablo, acerta, divulgações, a sensação de faltado Esse passinho é diferente, eu quero ver você dançar Me botou a Elvis Presley pro seu corpo balançar E vem dançando e se envolvendo, mexendo e não para não Esse é o novo passinho, vai descendo até o chão Esse é o novo passinho, vai descendo até o chão Tô uma danada Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman Walking down the street, pretty woman Walking down the street, pretty woman Tchau, tchau Tchau